Quando vocês ainda não se inscreveram no canal do meu pai, se inscrevam aqui embaixo, é a figurinha da bola. Vão lá, é de graça. Quanto custa uma camisa no Corinthians? 400 conto. Quanto que é o salário mínimo? 1.900. Vou botar dois contos. Não, não é 1.400 o salário mínimo, Cascão. Salário mínimo não é 1.900? Acho que é 1.500. 1.400 é um absurdo também. 1.400 é muito pouco, velho. Mas não é da gente rir não. É isso mesmo. Não é pra rir não. É isso mesmo. Vamos falar, uma pessoa hoje vem com o salário mínimo, irmão. Pra pagar aluguel, escola, comida, passa fome, velho. Tem que botar dois contos aí pro povo, velho. Tem que botar dois mil. Mas por que você não quer aumentar o salário mínimo? Sabe por quê? Porque é muita empresa, né? É muita gente, né? É muito imposto, né? 1.400 conto. Como é que uma pessoa vive com 1.400 conto? Aí era 1.300, 100 reais é pouco. Pro povo é pouco. Pra mim que tem dinheiro, meu irmão, eu nem sabia quanto que era. Porque você não sabe, né? Se soubesse ganhar dinheiro, você não sabe, né? Você não se preocupa com o povo, né? Mas tem que aumentar, meu. Mas tem que aumentar, meu irmão, eu nem sabia quanto que era. O que é que está acontecendo lá? Não, 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 não...